Olá, eu sou a Lívia e esse é o meu canal aí na sua tela e hoje eu vou te ensinar a não errar na hora de comprar o seu biquíni online. Hoje em dia a maioria das coisas você encontra online com mais variedades, com mais tamanhos, com mais estilos e é claro que a gente quer ali, né, as coisas mais legais que a gente achar. Então nem sempre ir na loja física é a melhor opção. Então às vezes você quer comprar uma coisa que só tem online, que é mais fácil, chegar na sua casa, com a pandemia também a gente não tá podendo sair, né? Então hoje eu vou te dar as melhores dicas pra você conseguir comprar sem ter muita dor de cabeça porque uma coisa é você comprar e dar tudo certo e outra é você ter que trocar e aí vai ser mais dor de cabeça do que em uma loja física. Então vamos lá pras dicas. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um site da sua confiança, uma marca que você goste. Então vamos supor, você quer comprar na Marisa? Legal, entra no site da Marisa. Você quer comprar na Shen? Que demora muito mais, não esquece disso. Então, comprar na Shen, beleza. Eu vou indicar uma loja que foi a loja que eu comprei, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra escolher, baseado na minha experiência dessa loja. Mas a experiência costuma ser igual pra todas as lojas, só vai mudar realmente o site que você vai comprar. Eu escolhi a Berenix, que é uma loja, uma pequena loja, né, uma loja de pequenos empreendedores, que eu sigo a loja no Instagram e eu gosto muito da criadora da loja, da dona, não sei o que ela é, mas eu acho ela muito legal falando dos novos produtos. Então, como eu já acompanhava essa loja no Instagram, vou deixar o arroba deles aqui, eu falei, ah, parece uma loja confiável, tem uma loja, tem uma vibe muito positiva, é um pequeno empreendedor, é muito legal a gente comprar de pequenas empresas também, ainda mais nessa pandemia, e, né, parece ter uma qualidade ótima. Então, eu falei assim, vou comprar, beleza. Então, vamos lá. Entrei no site deles e a primeira coisa que você vai fazer é, na verdade, essa é a primeira coisa, a segunda é encontrar o modelo que você quer. Eu escolhi esse modelo aqui, né, e você vai encontrar o modelo que você quer. Nessa loja, em si, não tem muitas opções, tá? Mas, que nem eu falei, vai na Shein, vai na Marisa, etc., encontre o seu modelo favorito. E agora que você já tem o site, que você vai comprar, já tem o modelo, a gente vai pra questão do tamanho, que é a principal. Pra isso, você vai precisar de uma fita métrica, mas não aquela dura, sabe? Essa aqui, ó. Essa fitinha que você encontra, geralmente, costureira usando, que é pra fazer medidas, né, medir medidas de corpo, precisa ser maleável. Então, você vai precisar de uma fitinha dessa, tá? Essa aqui, ela vai até os 150 centímetros, é isso aí. E, você vai precisar de uma fitinha dessa, certo? Tendo essa fitinha, se você não tem essa fitinha, aqui em casa sempre teve. Mas, se você não tem, você consegue encontrar nessas lojinhas de conveniência, ou loja própria partilha de costura, e etc. Então, não é tão difícil de achar, e provavelmente não é tão cara, tá? Online também deve ter, se você achar na Shopee, que tem tudo na vida, deve ter essa fitinha também. Vamos lá. Quando você vai comprar online, você vai precisar das medidas do seu corpo. Né, pra você conseguir encontrar a tabela de medida deles. Então, o terceiro passo é esse, medir. É, o que nós vamos medir aqui? Dependendo do tipo de roupa que você vai comprar, as medidas são diferentes. Você vai comprar um casaco? Você vai ter que medir o tamanho do seu braço. Você vai comprar um sobretudo? Você vai ter que medir seu tronco, pra saber até onde vai ser sobretudo. Sobretudo. Então, vai variar. Como a gente aqui tá trabalhando com biquíni, né? Você só vai precisar de duas medidas. Que é a medida do busto e do quadril. Então, pra medida do busto, você vai pegar essa fitinha. Ó, vou pegar onde é aqui o número 1, né? Vai colocar aqui no teu peito. E aí você vai dar a volta. Então, você viu, deu a volta ali na altura das costas. E essa fitinha vai se encontrar aqui na frente. Então, ó. Você vai vir aqui e vai juntar. Passou por toda você? Aí você vai... Deixa eu me ver um pouco mais atrás, não sei se vocês estão ganhando. Passou, mediu toda você? Passou por toda você? É o valor aqui que deu quando o 1 encontrou o número, né? É... O que acontece? Não aperta muito na hora de você medir. Porque se você apertar, a medida vai ficar falsa. E você vai acabar comprando uma roupa apertada. Então, tem que ser realmente leve aqui no busto, tá? Que como ele é maleável, a gente pode acabar pressionando. Não é pra pressionar, gente. É pra medir certinho. E aí você vai ter aqui a medida que deu. Certo? Aí você anota no papelzinho ali, no celular. Eu tenho anotado as minhas medidas no celular. Porque sempre que eu for fazer uma compra online, eu... É... Vejo lá. Importante. É legal você medir em seis meses pra acompanhar a mudança, tá? Pra você ter sempre as suas medidas atualizadas. Ou se você tá em algum processo de emagrecimento ou de ganho de massa, mede com mais frequência sempre que for comprar roupa. Beleza? Segunda medida é o quadril. Mesmo esquema, mesmo esquema. Pegou um... Veio aqui no quadril. Eu vou ter que me afastar pra vocês poderem enxergar, tá? Acho que vocês estão me vendo. Vamos lá. Pegou um... Pegou o resto da fita. O quadril, ele fica na parte mais larga da bunda. Tá? Então, tu vai pegar a bunda aqui, ó. Vai vir aqui. Bem na parte das coxas que fica presa a calça aqui no cego. É aí. Então, você mediu a bunda. E fechou aqui na parte mais larga da tua bunda. É... Esse é o quadril. Mediu. Mesma coisa. Pega onde ficou a fitinha. E esse é o tamanho do seu quadril. Agora, o que temos anotado. Agora que a gente já anotou tudo, você tem essa medida. Que é a que você precisa pro biquíni. Lembrando que outras roupas são outras medidas. Vamos lá. Entrou no site que você quer, no modelo que você quer. Você vai precisar encontrar a tabela de medidas. Geralmente, todo site tem, tá? Tem algumas exceções, mas geralmente tem. Ele se encontra de duas formas. Pelo menos é a que eu mais vejo. A primeira é tendo lá todos os números que você vai escolher. E embaixo fala. Tabela de medidas. Você clica e vai abrir uma tabela de medidas. Aí você vai conseguir encontrar as medidas. A segunda opção, que é a da Marlinix. Você vai lá na parte da descrição do produto. E tem a tabela. Falando, ah, o G3. É tanto centímetro de busto. Tanto centímetro de quadril. Então, você tem que encontrar essa tabela. Seja na primeira opção, na segunda. Ou em qualquer lugar do site. Se não tiver, eu aconselho no segundo de site. Sinceramente. Porque eu acho um desaforo. Você tá vendendo online. E você não tem a dignidade de colocar as medidas lá. Pra quem vai comprar. Acho que um descaso com o cliente. Já não compra. Beleza. Agora que você já tem a tabela de medidas. Você vai encontrar a medida. Que é de acordo com o negócio. Então, ah, meu busto é 130. O meu é 139. 140. Por aí. 139. Vai. Então, eu vou lá. Olha na tabela. Qual é o que se compara a 139. E conta. Meu quadril é 145. Olha lá. Veja o que se compara. E compra. Sempre vai comprar o que tá dentro do negócio. Então, ah, começa do 140 e vai ter o 145. É esse que eu tenho 145 movido. Entendeu? É sempre assim. Agora, se, por exemplo, essa da Belémique estava falando que as medidas elas estão um pouquinho mais largas. Então, assim, veste confortavelmente. Mas pode ficar mais pra largo do que pro apertado, né? Ali pro justo. Então, você pode também levar em consideração esses comentários. Pra escolher. Tipo, ah, quer uma roupa mais justa. Você vai lá e pega um número menor. Ou, quero um largão no corpo. Pega um número maior. Entendeu? Então, esse truque da tabela de medidas vai servir pra tudo que você for comprar online. Eu compro tudo pela tabela de medidas. Às vezes, pode sim acontecer de não dar certo, tá? Mas são muito raros se você seguir certinho a tabela de medidas. Bom, mas beleza. Você já aprendeu como fazer sua compra online de biquíni. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu biquíni. O que eu escolhi. O que eu comprei. E o que já chegou aqui. Porque a internet é um mundo muito louco. Enquanto a gente já tá comprando, já tá chegando. Mas, na verdade, os dias se passaram. É sobre isso. Então, eu vou sair aqui e voltar maravilhosamente bem com o meu biquíni. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Pra vocês comprarem se vocês quiserem. Tem um modelo que chegou novo lá na loja que eu amei, tá? E esse vídeo não é patrocinado. Não é publi. Não é nada. Eu só tô dando dica pra vocês falando onde eu comprei, tá bom? Então, um minutinho e eu já volto. Voltei. E esse é o biquíni que eu comprei bem Barbie. Eu achei, assim, uma Barbie muito Barbie Girl, entendeu? Então, por isso que eu escolhi ele. Ele tem esse top que vem com alcinha. Então, dá uma segurança maior. Mas eu confesso que, pra mim, ele só um tomara que caia. Tá quase a mesma segurança disso aqui, viu? Esse aqui é só pra você sentir que tá um pouco mais seguro ali. Eu escolhi pra usar na piscina, tá? Porque eu tenho um pra praia e um pra piscina pra não pegar areia e tudo mais. Essa é a calcinha. Eu gostei muito dela por ela ser bem acima. Eu vou dar uma voltinha e depois eu explico. Sem som novamente pra YouTube não tirar o vídeo do ar. Mas é isso. Belíssima. Olha só como ela desfila. Uma vibe bem Mother Praia, assim. Bom, então, esse é um biquíni. A calcinha, eu amei, que ela tinha dois estilos. Essa, que é a maior, cobre mais aqui a barriga, que eu gostei desse estilo. Eu não gosto de calcinha perto do cofrinho, porque eu morro do meio do dia abaixar. Vou ficar com o cofrinho de fora. Então, eu gosto desse estilo de cintura alta. Então, eu amei. Amei a cor, amei o tecido. É um desenho diferente. Ele parece uma toalha olhando de fora e passando a mão, assim, parece também. Mas é bem legal. Não sei como ele se comporta na piscina, porque eu ainda não fui. Mas o estilo dele eu achei maravilhoso. Ele é amarra atrás, né? Vocês viram? Então, ele tem amarração atrás. Você consegue regular, afogar, etc. O que eu mais gostei desse biquíni é totalmente regulado. Então, você regula aqui, regula aqui. E assim, você fica muito mais confortável, né? E aí, quando o seu corpo muda também, você não vai perder o biquíni logo de cara, que eu achei sensacional. Outra coisa legal, só pra finalizar, sobre o biquíni. Ele vem com essa tirinha e aí você transforma totalmente o biquíni com essa tirinha. Que é, olha só. Coloca aqui no meio. Dá uma amarradinha. E pronto. Você já tem outro lookinho. Outro estilo de biquíni. Então, eu amei porque ele é totalmente mutável e eu também sou. Então, eu senti que ele tem a minha vibe, entendeu? Quero assim, quero assim, quero assim. Você pode fazer do jeito que você quiser. Acho que se você até esconder a alça por dentro, já tem que tomar aqui cara. Então, ele é 10 em 1, entendeu? Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no meu canal. Compartilha com uma amiga, porque o verão tá aí e vai que ela quer comprar um biquíni, mas não sabe como. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijinhos. Ah, vou deixar uns cards anexados de sugestão de vídeo pra você assistir. E aí, acabou por aqui, né? E é isso, né? Acho que vou o quê? Tomar um sol ali, já que já tô assim. Pra relaxar, vitamina D é importante. Beijinhos e tchau!